Os documentos dos papas e seus segredos Por que o papa escreve documentos com nomes diferentes? E para que serve essa diferença? Quantos tipos existem? Antes do concílio Vaticano II, 1962 a 1965, o tipo de documento escrito pelo papa determinava quanto autoridade ele desejava exercer. Os papas utilizam seis tipos diferentes de documentos. Bula, o termo se refere à apresentação e à forma externa do documento, e não ao conteúdo e à solenidade de um documento pontifício como tal. Ele é lacrado com pequena bola de cera ou metal, em latim, bula. A bula mais antiga que se conhece é do papa Agapito I, 535, conservada apenas em desenho. O mais antigo original conservada do papa Deodato I, 615-618. Encíclica, documento pontifício dirigido aos bispos de todo o mundo e, por meio deles, a todos os fiéis. Ela é utilizada para exercer o seu magistério ordinário e trata de matéria doutrinária em diversos assuntos, fé, costumes, culto, doutrina social, etc. O termo epistola encíclica foi introduzido por Bento XIV 1740 a 1758. Carta. Existem duas espécies de cartas do papa, epistola apostólica, e literae apostolicae. A primeira trata de matéria doutrinária, de caráter menos solene que a encíclica. O documento é dirigido aos bispos e, por meio deles, a todos os fiéis. O segundo espécie é usada para vários outros assuntos. Constituição de santos padroeiros, promoção de novos beatos, normas disciplinares, etc. Exhortações apostólicas. É um documento menos solene que as encíclicas, antigamente dirigido a um determinado grupo de pessoas. Atualmente é utilizada em um sentido mais amplo, como recomendações feitas aos bispos, presbíteros e todos os fiéis, sobre temas diretamente relacionados a um grupo de pessoas. Constituição apostólica. Documento pontifício que trata de assuntos da mais alta importância. É diferente da Constituição dogmática, que contém definições de dogmas. Por exemplo, a Constituição apostólica Amunificentíssimos Deus, de Pio XII, com a qual foi definido o dogma da Assunção de Nossa Senhora e a Constituição disciplinar, que diz respeito a determinações canônicas. Motus proprius. Carta apostólica escrita por iniciativa do pontífice romano, sem ter sido solicitado por algum interessado. Uma última curiosidade, quando o Papa escreve um documento, ele assina como, Servus, Servorum, Dei, que significa, Servo, dos Servos, de Deus. Esperamos que você tenha gostado desse resumo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.